Fala, meus queridos alunos, vamos pra aula aqui, onde eu vou te ensinar a criar os cenários, tá? Basicamente, criar cenários é tudo que você já estudou sobre Price Action, tudo isso faz diferença nesse momento, tá? Eu vou botar o replay um pouco mais devagar, porque o negócio aqui tá terrorista, tá? Vou botar um pause aqui, tá? Ó, tá terrorista. Lembra dessa venda que a gente fez aqui, ó? Volta aqui. É que enquanto que eu finalizava uma aula e iniciava outra, o replay ia tocando aqui, tá? A gente tá no mesmo replay ainda. A gente tinha esse fundo de referência, né? Lembra que aqui deu uma venda, uma venda. E eu acabei comentando que aqui nessa região eu não faria mais nenhuma venda, que eu tava identificando que aqui atrás, ó. Bem aqui, a trend tava desincronizando aqui, ó. Nessa região lá, o meu mouse, ó. Nessa região, era essa região aqui. Então, o possível cenário que eu poderia traçar aqui é, opa, tá tendo fundo, fundo, topo, topo, fundo aqui. Opa, regiões de topos e fundos aqui. Então, eu poderia traçar aqui, ó, e botar aquele caixote. Que se o preço rompesse, a gente poderia fazer aí, compras ou venda. Então, qual que é o cenário que você pode usar? Você pode usar esse cenário do caixote. Criou-se o cenário, né, de uma região lateral. Você prevê aquela região lateral, tá? O que que pode acontecer? Pá, 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 pá. Tendência de alta. Ou pá, 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 pá pra baixo. Tendência de baixo. Ou ficar aqui, ó, lateralizando. Não temos a necessidade de operar quando tem essa lateralização, tá? Na verdade, a gente não vai operar quando tem isso. Então, isso é traçar cenário. Você pode usar ferramentas de price action. Ah, não bota a linha de tendência aqui, porque senão vai bagunçar, tá? Mas, ou tenha um outro gráfico com outro layout e faça numa outra tela sua aí, num outro monitor, o estudo de só do preço. Você pode fazer também, né? Então, quanto mais coisas que vai te guiar pra uma venda ou pra uma compra, melhor. Mas, o que eu tenho aqui é o que serve pra mim, tem servido até hoje, tá? Então, olha só. Eu coloquei também, você pode fazer o ajuste dessas linhas, tá? Eu coloquei nesse fundo e nesse topo, tá? Esse topo aqui pegou bem certinho lá, ó. Lá em cima daquele pavio ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá? Pegou aqui. Ó, esse fundo bateu aqui, bateu aqui. Aqui, a gente tem um preço bem bom, ó, pra botar, reajustar a linha, tá? Ó, eu reajustei a linha aqui. Olha aqui, ele bateu aqui, ó. Pá! Voltou lá pra cima. Olha lá onde ele bate lá, ó. Eu posso reajustar a linha um pouquinho aqui pra cima também, tá? Tentou romper, foi. Voltou, rompeu. Voltou de volta, ó. Então, eu tenho uma região bem centralizada. Eu centralizei bem certinho as linhas, tá? É onde tem mais toque, mais toque. É o preço que tem mais toque. Eu posso ajustar as linhas também, tá? Beleza? Então, essa aqui vai ser o meu cenário de região lateral. Todo esse range aqui, ó. Tá? Toda essa baderninha aqui, ó. Eu não vou operar dentro disso aqui. Ou... Ou ele vem pra fora e faz uma tendência de baixo, ou ele vai pra cima e faz uma tendência de alta. Esse é o cenário que eu criei na minha cabeça, tá? Ó, a gente percebe que aqui o preço subiu, 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 tá? 120 dias num dia só, no dia anterior. E aqui, tá? Ele tá meio lateralizando, chegou numa região boa pra vender. Então, muita gente tem interesse em vender aqui, tá? Perfeito? Então, se você não fez esse estudo do caixote, tá? Beleza, você pode ter pego essa venda. Essa venda aqui, aqui já não daria mais vendas, ó. Tá vendo? Não teria mais vendas. Então, é um outro cenário, tá? Você só estaria com a linha do pivô também, tá? Ó, e não poderia romper esse topo aqui, tá? Como ele veio e rompeu aqui, ó, pra cima da região, tá? Eu botaria aqui a minha linha. Voltaria pra cá a linha. Só que daí eu veria o rompimento dessa linha aqui. E daí eu iria olhar pro lado. Opa, qual foi o pivô? Foi esse aqui. Voltaria aqui. Talvez em cima... Talvez não. Eu não faria isso aqui, tá? Operar em cima da vwap. Olha a margem que eu tenho aqui, ó. Qual é a margem que eu tenho aqui? O que que tem acima? O que que tem pro lado? Pro lado tem um vácuo livre aqui. Que é o que eu vou explicar na próxima aula. E o que que tem pra cima, tá? Cara, não dá pra operar assim. Não. Tem que romper a vwap e ter todo um contexto. Então, o melhor cenário possível era aquele do caixote, tá? Era o do caixote aqui. O caixote aqui. Viu só como funciona isso aqui? Demais, gente. E aqui? Olha lá. E bate lá de novo, cara. Bate lá de novo. Tá? Bateu lá de novo. Vou dar o play aqui nesse negócio. Olha lá. Rompeu agora. Agora sim. Ó. Aí volta a mesma análise agora aqui, tá? No momento que rompeu aqui, esse caixote eu desclassifico ele, tá? Rompeu. Rompeu lá pra cima. Rompeu. Rasgou. Saiu desse rangezinho. Então, o preço ele se deslocou. Só que ele se deslocou e voltou. Não teve uma continuação da tendência. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar o próximo pivô. Onde é que foi? Foi aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu não tenho um fundo pra me dizer, ah, Bacris. Qual que é o fundo aqui? Aqui não tem um fundo. Tem um fundo aqui. Exatamente aqui, ó. Olha aqui. Exatamente esse fundo aqui, o preço vem, bate e volta. Bate e volta. Então, eu vou botar pra cá essa linha, tá? Então, o que que eu posso criar agora aqui na minha cabeça? Um cenário. Um cenário de venda, óbvio. A trend está vendedora? Hum, está. Digamos que está. Aqui o ADX, D mais, D menos estão começando a vir pra baixo. Esse de índice está pra cima. Mas ele pode vir, bater na linha zero e voltar. E aqui também. E sincronizar tudo de novo. Qual que é a minha região de venda? A melhor região de venda é aqui. Tá? Exatamente aqui. Aqui no gráfico, tá? E qual o melhor gatilho de venda? Você já viu lá no gráfico de pontos os gatilhos que eu gosto, tá? Então, vamos dar o play aí. Ó, ficou branco. Branco pra vermelho. Não vai, ó. Já era. Frustrou. Tá? O que que... Ó, você pode ver, cara, que a regra de cor aqui do gráfico de pontos, ela quase que está alinhada com a trend. Ó, a trend desincronizou. Não tem mais vendas. Tá? Então, tudo é um cenário. Tudo que a gente está estudando ao longo do pregão é um cenário. Eu sei que precisa um pouco de esforço e até por isso que eu falo, faça uma ou duas operações, senão você vai estar desgastado. Tem que ficar ligado no horário das 10 horas, que quando abre o IBOV, se você está operando mini índice, e 10 e meia quando abre o Dow Jones lá e quando você está operando o dólar, tá? É os únicos horários que eu falo pra você ficar ligado enquanto está operando. Então, horário pra não operar, cara, 11h15, para, volta uma hora da tarde, tá? Uma hora e meia, às 13h30, tá? Mas não precisa se você fez isso de manhã. Se você já fez o seu de manhã, pronto, acabou. Para às 11h15, vai almoçar, volta, tá? Se você não fez uma operação de manhã, né, e tal, volta de tarde. E cuidado com a tarde, tá? A tarde tende a não ser tão volátil, tanto volume, tá? Porque pra ter momento, não precisa ter volume, tá? Vamos dar o play aqui. É 9h30, tá? Ó, fica ligado, fica esperto, porque, ó, aqui ele rompeu a banda, tá vendo? Rompeu. Fez um fundo maior do que o fundo anterior. O que é isso aqui, ó? Ele já rasgou lá, ó. Eu boto a minha linha lá. Boto a minha linha aqui. Só que se ele romper lá pra cima, eu identifico aqui, ó. Boto pra cima. Ó, ele tá rasgando a banda. Começa a ficar ligado nessa questão do rasgar a banda, tá? Começa a ficar ligado nisso. Ó, rasgou de novo. Eu vou botar um caixote aqui nessa região. Tá? E qual que é o cenário que eu crio aqui agora, Cris? Cara, tá? Eu posso reajustar aqui nas linhas, tá? Eu posso botar um pouquinho mais pra baixo. Eu posso botar até aqui em cima, se eu quiser. Tá? Ó, qual é o cenário que eu crio aqui? Pra mim, região lateral. Você tem que criar essa região. Região lateral. Região de compras. Região de venda, tá? Então, aqui a gente vai ter a RL, região lateral. Região de vendas. E região de compras. RC, RL, RV. Tá? Então, tem que ficar ligado. Região de lateralização, a gente não faz nada. Região de compra, a gente compra. Região de venda, a gente vende. Tá? Olha só, cara. Simples. Não é tão difícil assim. A gente só precisa de estudo. Tá? Foque no módulo de Price Action pra você entender do preço. Tá? Entender que quando o mercado tá lateral, ele tá acumulando. Quando ele sai dessa acumulação aqui, ele vai distribuir. Pra cima. Ou ele vai fazer um rompimento falso, vai voltar aqui, acumular de novo. Porque esses rompimentos falsos acontecem pra atolar mais gente. Pra pegar mais dinheiro dos comprados e botar pra baixo. Acontece isso muito, tá? Por isso que a gente confirma com tudo. Olha só que horrível. Opa. Deixa eu organizar esse negócio aqui. Não faço ideia porque tá assim aquilo ali. Posição 25. Tá. Agora sim. Olha o estado que tá... Ó, se eu... Ó, isso aqui também é legal. Às vezes você tá fazendo, ó. Diminuir o zoom um pouquinho. Não tanto, tá? Não assim que você não vai enxergar nada, né? Tá? Diminuir um pouquinho assim, ó. Até preencher no espaço da sua tela aqui, ó. Você entendeu o que tá acontecendo, ó. Isso aqui tudo é uma região lateral, ó. Toda essa região aqui. Tá uma região lateral. Existem oportunidades de compra e de venda dentro de uma região maior lateral. Tá? Então você tem que entender que nesse tipo de cenário você pode não ter operações de longa distância. Tá? Ó, mais um insight operacional. Tá bom? Beleza? Então aqui eu opto por operações. Óbvio que eu faço de 8 pontos, né? No máximo. Então não é muito distante esse tipo de operação. Mas se o cara aqui tá pensando em alongar muito uma operação. Não vai conseguir nesse tipo de dia assim, ó. Porque ele tá um pouco lateral. Então tudo isso aqui é eu criando cenários pra gerar o meu contexto. Tá? Olha a trend como tá quando eu afasto. Olha que horrível que tá aqui embaixo o ADX. Tudo desincronizado. O ADX já tá querendo virar pra compra, ó. Ele vem de uma longa pernada de venda. Então ele vai tentar virar pra compra. Tá? Aumenta de novo. Volta. Volta o cenário aqui. Aumenta aqui de novo. Tá? Aqui, ó. Eu já tô traçando, ó. Aqui se ele ficar rasgando a banda. É o rasgamento de banda que eu falo. Ele vai ficar uma região lateral. Olha só que bacana. Aqui eu posso ajustar lá naquele paviozinho de cima lá também, ó. O box. Aqui, ó. A minha linha lá em cima e a minha linha aqui embaixo. Enquanto ficar aqui dentro, eu não faço nada. Tá? Só vou fazer alguma coisa se sair. Tá? Beleza? Vou ficando por aqui. E valeu! E valeu! E valeu!